Para preencher a declaração do Imposto Territorial Rural, o contribuinte pode contar com a internet. Basta baixar o programa gerador da declaração, que deve ser enviado por meio do aplicativo Receita Net. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari conversa com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal e tem mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Deve declarar o ITR todo aquele que tem uma propriedade rural, seja independentemente do tamanho e seja ela produtiva ou não. E para saber mais sobre isso, eu converso agora com o Joaquim Adil, que é Supervisor Nacional do Imposto de Renda. Quantas declarações rurais são esperadas? São esperadas 5 milhões e 200 mil declarações até o dia 30 de setembro. E todo produtor rural tem que declarar? É, todo possuidor de imóvel rural a qualquer título, mesmo imunizento, tem que fazer a entrega da declaração. Não precisa nem ser produtor, basta ter uma propriedade rural. Basta ter a propriedade rural e está obrigado a entregar a declaração. E como deve ser feita a declaração? A declaração pode ser feita pela internet, que a maioria entrega, ou então em disquetes no Banco do Brasil e Caixa Econômica. E ainda nesse ano ele poderá fazer a entrega em formulário, nas agências dos Correios, pagando R$ 6,00. Agora, a partir do ano que vem, essa declaração já deve ser toda informatizada ou ainda vai poder usar o formulário? Bom, a princípio a receita também deverá acabar, sim, porque esta é a última declaração que existe na receita em formulários. A princípio, este deve ser o último ano. E como é aplicado, o que é feito da arrecadação do imposto rural? Bom, a arrecadação vai para o orçamento, 50%, e os outros 50% são destinados aos municípios. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que o prazo para a declaração do Imposto de Renda Territorial Rural termina no dia 30 de setembro. Débora? Obrigada, Dilson.